Este fim de semana houve mais um caso de violência entre jovens. Um adolescente de 14 anos deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, após ter sido esfaqueado. Os múltiplos ferimentos no corpo do jovem surpreenderam as equipas médicas do Hospital de São Francisco Xavier. O jovem de 14 anos apresentava golpes profundos num dos joelhos na virilha e ainda na cabeça. Foi levado ao hospital depois de ter sido atacado por um grupo de jovens na tarde do último sábado, na Brandoa, Conselho da Amadora. Ao que a Record TV conseguiu apurar, o ataque aconteceu no interior de um autocarro. A vítima foi assistida e transportada em estado grave para o hospital. O caso de violência está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. As autoridades tentam apurar as circunstâncias que deram origem a este crime violento. LOR tumulto! LOR TININA